Deve chegar a Londrina nas próximas horas o suspeito de matar a Ingrid Fernanda da Costa Ferreira, de 17 anos, tá? O Renan Júlio Bueno Fogagnolo, de 24, assassinou a jovem dentro da casa dela, no Flores do Campo, na Zona Norte, tá? Foi preso em Santa Catarina. Renan Júlio Bueno Fogagnolo, de 24 anos, foi preso preventivamente na tarde de quinta-feira em Itapoá, Santa Catarina. Ele estava na casa de uma tia quando foi surpreendido pelos policiais. A casa que ele estava foi cercada, a agência de inteligência fez a campana e quando mesmo saiu uma porta para conversar com uma feminina, as guarnições acabaram abordando o mesmo. Renan é acusado de matar a ex-namorada, Ingrid Fernanda da Costa Ferreira, de apenas 17 anos. A adolescente estava na casa dos pais, no Conjunto Flores do Campo, Zona Norte de Londrina, quando o criminoso teria invadido a residência e feito diversos disparos. A vítima não teve chance de defesa e morreu na hora. O motivo do crime? O rapaz não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. O suspeito e a vítima tinham um namoro, já de alguma data, mas esse namoro era bastante conturbado e eles teriam rompido uma semana antes. Quando então teria chegado uma notícia que ela já estaria com uma outra pessoa e isso teria motivado o investigado a tentar contra a vida dela. A delegada que investiga o caso tem 10 dias para concluir o inquérito. Antes disso, vai ouvir o acusado. Renan está preso em Joinville e deve ser trazido para Londrina nas próximas horas para prestar depoimento. Será realizado o interrogatório, será indiciado e encaminhado ao Poder Judiciário para que ele possa responder por esse delito. A princípio ele vai ser indiciado pelo delito de feminicídio, na sua forma consumada, mas depois do interrogatório vai ser feita uma análise de todos os autos, ver se há alguma outra questão a ser incluída.